O Campeonato Maranhense vai chegar à sua quarta rodada no próximo final de semana e já ganha ares de decisão. Os jogos serão decisivos e podem confirmar quem briga pelo título deste ano e quem vai lutar contra o rebaixamento. Após três jogos para cada equipe, o Sampaio é líder com sete pontos. O Moto vem em segundo com cinco. O Maranhão também soma cinco, mas perde no saldo de gols. Os três grandes da capital são os únicos invictos da competição. Com quatro pontos, três times aparecem. O Imperatriz fecha a zona de classificação, é o quarto colocado, seguido do Cordino e do São José de Ribamar. O Santa Quitéria segue flertando com o rebaixamento. Tem apenas dois pontos, mas dependendo do que fizer na próxima rodada, pode até entrar na briga pela classificação. E o Bacabal, hein? É o Lanterna com nenhum ponto somado. Mas uma vitória no fim de semana pode mudar toda esta situação. Sampaio e Moto tem os melhores ataques, com sete gols marcados. É do Sampaio também a melhor defesa, só dois gols sofridos. O pior ataque é o do Bacabal, só marcou um gol até aqui. A pior defesa é do São José de Ribamar, sete gols sofridos. O artilheiro do campeonato é o William do Sampaio, com sete gols marcados. O jovem tricolor é o vice-artilheiro do Brasil, com oito gols. Só um a menos que Matheus, que marcou oito pelo ABC de Natal. A quarta rodada segue no sábado. Bacabal e Mac jogam às 3h45 no Correão. Às 18h, com transmissão da TV Difusora, teremos Imperatriz e Sampaio Correia. No domingo, o Moto vai à Barra do Corda encarar o Cordino. O jogo está marcado para às 3h45 da tarde. Mesmo horário da partida entre Santa Quitéria e São José de Ribamar. Fim de semana de gols, fim de semana de emoção. Pelo menos é essa a expectativa.